Música Hoje nossa equipe cuidou de um casal que veio do Amapá para a TVB aqui em Belo Horizonte conosco. Ele é médico cardiologista e ela farmacêutica. Eles tinham muitos medos quando chegaram aqui pelas experiências já vividas com relação ao nascimento. Mas aos poucos foram se sentindo mais seguros, fizeram os cursos aqui e internaram essa madrugada com 7 centímetros. Ela usou vários métodos não farmacológicos de alívio da dor. Mas o bebezinho teve uma descida lenta. Ele ficou na posição que chamamos de transversa persistente. E ela teve um expulsivo mais difícil, usou analgesia e foi ficando cansada no período expulsivo. E sugerimos que ela fizesse o uso do bacto-extrator, que serve para abreviar o período expulsivo quando tem essa descida lenta. O bebê então nasceu em excelentes condições e foi o pai quem ajudou a tirar o bebezinho do canal de parto. Depois que ele coroou e saiu a cabecinha, o pai que extraiu o resto do corpinho entregou para a mãe. Tchau, tchau.